vou mostrar pra galera como o garroço já está, esse pretinho é um garroço bom, ele só é meio cirmado agora esses outros aqui já é mais manso vai completar quatro meses que eu comprei eles vou completar quatro meses agora a gente não deixa passar a mão não, nenhum deixa, esse está com a cara meio feia aqui a carinha dele está meio rocada aqui ó aqui ó isso o garoto está arrumado quando eu cumpri ele estava na faixa do anço quando eu cumpri ele estava na faixa do anço agora estou com umas 13 já, de 13 a 14 vai completar quatro meses, esse pretinho era bem pequenininho esse pico de bezerro preto ele não é bravo, ele só é cirmado esse carro também vai ficar muito bom também o bicho ele só, o gado ele só cresce e só engole pela boca né as pessoas falam né, tendo pasto e é só ouro mais mansinho esse amarelinho aqui ó o pretinho já saiu fora estão ficando lindo eles comprei um comprei um remédio para vacinar eles para para ficar melhor ainda mas o rapaz não fez e agora está melhor por causa que eu fiz o curralzinho ali tem o curralzinho ali e agora ficou melhor para é simplesinho né mas mas é melhor do que na aquário porque na aquário não consegue não vou assinar eu me afastei com os 14 arroba já quase de 13 a 14 eu comprei ele estava na uma média de umas uma média de umas 9 você vê né só o pretinho ali que fica ele sai fora ó ele não é bravo não, ele é só cismado o pretinho aqui ele tá numa o pretinho aqui ele tá numa faixa de umas de umas 11 arroba já aqui ó entende entende de 11 a 12 já isso aqui pretinho é só ouro graças a deus tá tá nessa parte aqui desse capim isso aqui vai eu coloquei isso aqui vai completar 30 dias no final do mês né e é outra parte que eu que ele estava tá na reserva agora eu acho que vai ser mais fácil para vacinar pro pretinho ele só ele não é bravo só cismado eles estão no cercado ali no meio de cercado eu chamo eles eu venho com um bairro com alguma coisa e eles eles vêm correndo né eles pensam que é a ração que eu vou dar para eles fazer fazer quatro meses ainda então é o seguinte e ele e ele e o capim ele o capim maduro não não engorda gado né bom quando o capim tá bem maduro esse que ele nessa área que eles são aqui já tá já tá maduro ou maduro ou seco também o capim aqui o bicho como aí bebe água né mas isso aqui ele tá madura então tá bom a roda aqui tá tá show viu agora o preço da da rouba boi gordo 220 pessoal 220 se for boi gordo se for boi gordo e os outros se for mais fraquinho é comprar até de 180 para as rouba 200 mas deu uma deu uma baixada aí o pretinho voltou o pretinho voltou tá aqui tá com a cara ali meio desconfiada agora que ele não é brau ele só é ele não pode ver não pode ver gente né esse é o bezerro matuto né olha e já quero namorar já aqui de manhãzinha nessa área aqui eles gostam por causa que não tem capim eles gostam de ficar aqui ó é bem legal estou tudo a fim de não afim de não amorar eles ó este aqui ó Esse aqui tem a cara feia O cara pensa que vai partir Tem a cara meio invocada Ele está com Um negócio na orelha O rapaz é carrapato Tem uns carrapatinhos ali Da orelha Os carrapatinhos É na orelha Pior que ele não deixa Não sei se eu prender ele lá no curral Vou ver se eu prender ele no curralzinho ali Se eu coloco um remédio nessa orelha Para tirar esses carrapatos dele Tem uns carrapatinhos Deixa eu ver se eu tiro Aqui ó Os carrapatinhos na orelha Esse daqui Esse aqui ó Esse que tem a pontinha maior Era um bezerro bem fraquinho Ele não era fraco Ele era mais Mais fino do que esses outros Como que já está O pretinho voltou Já está aqui no meio O pretinho fica olhando que nem quer partir Mas não parte de jeito nenhum não Esse amarelo é que ele já foi de carro Esse e esse outro aqui Olha o remédio que eu comprei Até para carrapato é bom Mas o rapaz não veio para vacinar Eu vou chamar ele para vacinar Esse aqui ele tem uns carrapatinhos Ó Vamos ver se ele A gente consegue vacinar eles Os carrapatos é pouco Mas já tem que Vacinando é melhor que Que cai tudinho É isso aí Graças a Deus Ainda tem Tem pasto Agora sempre está chovendo Vai ficar só o ouro E falar para vocês Se quiser Fazer um Se quiser não Está precisando Fazer um serviço também Pequeno, médio ou grande também No seu automóvel É só procurar Autopintura e lanternagem Alagoana Serviço com Qualidade garantida Organização Irmão Beto Avenidas Alagoa 2845 Telefone 8239 1210 15 Palmeira do Zinho Do Alagoa Aí o seu carro Vai sair lá impecável Agora pensa O homem trabalha bem demais Valeu E até o próximo vídeo Se Deus quiser